Tá cansado de receber ligações e spams o dia inteiro? Tem gente te ligando o tempo todo e não é ninguém, não é nada de importante? E faz você perder seu tempo indo pegar lá o celular e atender aquela chamada? Bom, hoje eu vou trazer pra você a solução definitiva e muito simples. Todos possuem essa solução nativa, de forma nativa, em seu smartphone, mas nunca aprenderam como usá-la para este propósito em específico. Vamos lá, o que você vai fazer? Você vai até as configurações aqui em cima, nesse botão, clica nela. Se você não encontrar, se o seu smartphone é outro, de outro fabricante, pode ser que isso esteja em outro lugar. Então você vai nas configurações e busca por não perturbe. E aqui está, não perturbar, nesse caso aqui. Clica na opção, você vai marcar essa caixa, clica aqui, para ativar a opção não perturbar, a depender aí do seu smartphone. Então você vem aqui, clica em cima da agenda, nesse caso aqui já tem um horário agendado, mas se no seu não tiver, basta você vir aqui, adicionar agenda. Clica aqui e aí vai aparecer essa opção para você criar uma agenda. Eu vou colocar aqui, você dá um nome aqui para o evento, eu vou colocar tchau, spam. Aqui ele já deixou marcado todos os dias da semana, mas se não tiver, você vai marcando. Então você vem e marca dia a dia. E aqui em horário, você vai fazer o seguinte, aqui que é a jogada. Você vai até 00, define como meia-noite, horário inicial, e o horário final, você vai colocar 23h59. Por quê? De meia-noite de um dia até quase meia-noite do outro, ninguém irá te ligar. Então você clica em salvar e pronto, você acaba de criar um evento. Agora, o último passo é você escolher o que vai acontecer durante esse período que você marcou aqui, que você agendou de 0 horas de um dia até as 23h59, quase 24 horas. O que você vai fazer nesse período? O que você quer? Você quer que ninguém te perturbe. Isso já é ativado por padrão. Essa função já bloqueia todas as chamadas nesse intervalo. Mas você não quer deixar de receber a ligação da sua mãe, da sua avó, da sua esposa, da sua filha. Então o que você faz? Você vem nas exceções, chamadas, mensagens e conversas. Escolhe essa opção, e aqui em chamadas tem algumas opções. Você escolhe receber todas as chamadas, o que você não quer, definitivamente você não quer isso. Você escolhe apenas contatos, que aí só quem estiver na sua agenda é que irá te ligar dentro desse intervalo. E isso por si só já vai bloquear qualquer número estranho, ou seja, qualquer ligação de spam que você receba. Porque, obviamente, todas as ligações de números desconhecidos não estão na sua agenda. São números aleatórios. Então, só marcando essa opção, você irá se livrar de qualquer ligação spam. Mas você pode restringir ainda mais as ligações que você quer receber durante esse período. Então você vem aqui, apenas os contatos favoritos. Clica aqui, então você volta aqui. E aí, lá na sua agenda, você vai lá na lista dos seus contatos e marca como favorito aquele que você quer receber ligação. Então, se você quer receber ligação do seu chefe, da sua esposa e da sua filha, você vai lá na lista dos seus contatos, marca como favorito apenas esses três contatos. E aí, apenas estes é que poderão realizar uma chamada para você. Mas nenhum outro número desconhecido e nem outros números da sua lista de contato poderão incomodá-lo durante esse período que você marcou lá na agenda para não lhe perturbar. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você e que você nunca mais venha a ser incomodado com ligações spam. Então é isso. Aproveite agora o seu sossego. E se você chegou até aqui, eu acredito que esse vídeo tenha sido útil para você. Então, considere-se se inscrever neste canal e ativar as notificações. E, clicando em gostei logo abaixo, você vai dizer ao Google que este conteúdo é relevante para você. E com isso, há uma chance maior dele continuar recomendando aqui os nossos vídeos para você. Vou ficando por aqui e nos vemos no próximo. Até lá.